Hoje quem indicou os apps foram vocês. Oi, amigas e amigas, tudo bem com vocês? Eu sou o canal Guerra, sejam muito bem-vindos para mais um vídeo do canalzinho lindo. E no vídeo de hoje, gente, eu trouxe para vocês os melhores aplicativos que vocês indicaram. Vocês me indicaram lá no Telegram e eu fiquei muito feliz. Então hoje eu vou mostrar para vocês 5 aplicativos que vocês mesmo me indicaram. E se vocês quiserem parte 2, é só você comentar um aplicativo que eu tenho que testar. Vai que você aparece na parte 2 desse vídeo. Combinado? Então, combinado. Bora mostrar para vocês e não se esqueça de se inscrever, compartilhar. Os vídeos aqui no canal agora estão saindo às 18 horas. Já ativa o sininho de notificação para não perder nenhum vídeo. E se você é membro do clubinho, muito obrigada. Sem hora no meu coração e não paga aluguel. Bora mostrar para vocês todos esses apps que vocês indicaram. O primeiro app que indicou foi a Larissa e é um aplicativo de personalização. Gente, peguei aplicativos muito bons e eu vou começar por esse daqui. Todos que eu peguei estão lá no grupo do Telegram que vocês indicaram. E esse aqui é o DigiClock e você pode personalizar um widget a partir dele. Aqui está aparecendo o dia da semana, o dia do mês. E eu posso vir aqui com furações de hora. Você pode vir aqui em cor e fontes. Você pode colocar aqui uma cor diferente. Vermelho, sim. Achei muito, achei muito agressivo. Malera eu acho também agressivo. Vou colocar assim. Aqui na hora. Vou colocar uma fonte que eu acho mais bonitinha. Vou colocar uma sombra aqui que eu acho que fica legal. Pronto, gente. E depois só vem aqui no maisinho. Escolher como você quer que apareça na sua tela inicial. Vou colocar esse daqui, ó. Adiciona. E olha que belezinha. Já estamos aqui, galera. É um widget simples, mas que fica bonito, fica diferente. Dá para personalizar o seu celular. Próximo app se chama Widget. E quem indicou foi a Aline Cris. Você tem o widget de relógio, de player de música, de calendário, de foto. Você pode colocar fotos aqui em vários formatos diferentes. Olha que legal. Vou colocar esse aqui de florzinha para vocês verem. Vou vir aqui no maisinho, olha. E vou pegar uma foto aqui da galeria. Peguei essa foto aqui, Midton, mas só para exemplificar para vocês, tá? Olha que legal. E vou adicionar na tela inicial. Olha que máximo. Você pode fazer outros widgets aqui. E você tem várias opções de widgets com esse aplicativo. Eu, pelo menos, adorei. Vocês gostaram também. Eu sei que vocês gostaram, gente. Eu amei esse aplicativo. A Letícia indicou o My Icon. E esse aplicativo é sensacional para você personalizar o seu Android. Quem acompanha o canal aqui desde mil anos atrás, sabe que esse aplicativo era meu xadózinho. Ele tinha sido escuro da loja de aplicativos. E agora é volto. Olha que felicidade. E o mais legal desse aplicativo é que você tem opções de fazer a personalização dentro desse aplicativo aqui. E de inúmeras formas. Você tem temas prontos, assim, só para aplicar. Você tem conjunto de widgets que você pode escolher. Você tem widgets isoladamente que você pode aplicar. Olha que legal. Várias opções aqui também. Você tem também papel de parede que você pode aplicar. Mas tem alguns que são pagos. Tá vendo que aqui tem a coroinha? Pois é. Se tiver coroinha, você não tem como usar. Mas a gente usa o que não tem coroinha. Vamos ver aqui, por exemplo. Vou ver em quem ia usar. Vou fechar aqui e a gente precisa assistir três propagandas para liberar esse tema. Tem bastante propaganda, gente. Mas faz parte. A gente já assistiu duas propagandas. Eu vou assistir mais uma para liberar esse tema para mim. Pronto, assisti a última propaganda. Vou clicar aqui no cizinho. Cizinho. Não quero obter nada, meu senhor. Desistir da promoção para sempre. Vou ver em quem usar agora. E vou adicionar esse widget com a mais linda na minha tela inicial. Você pode dar uma organizada, mas olha como ficou linda. Ai, eu gostei muito. Ficou muito fofo, né? Vou falar a verdade. Vocês acham também? Eu achei ele lindíssimo. Gostei. Será que é funcional? É funcional, olha. Abre a câmera. Se eu tocar aqui no telefone. Abre o telefone. Adorei. Vocês gostaram? Gostei demais. O próximo app é um pack de ícones que imita o iPhone. Foi a Tatiana que indicou. Obrigada, amiga. Esse aplicativo, ele é um pack de ícones inspirado no iPhone. E para usar ele, gente, é muito simples. Você vai usar o Shotcut Maker, que é esse aplicativo aqui. Você consegue usar qualquer pack de ícones com esse aplicativo aqui, porque ele é muito bom. Então, depois que você baixou o aplicativo, é só você usar o Shotcut Maker. Aqui no Samsung, é só fazer uma pista na tela, vir aqui nos widgets, descer até a opção de Shotcut Maker, escolher essa opção, tocar em adicionar, vem aqui no aplicativo. Por exemplo, aqui é o aplicativo da câmera. Vem aqui, ícone. E aqui já aparece o ícone que foi fornecido por aquele pack de ícones que vocês indicaram. Então, é só você vir aqui, dar um certinho aqui em cima e criar atalho. Olha que legal! Temos aqui o ícone do iPhone. Muito bom, né? O último aplicativo que a gente colocou foi a Camila. E ele é um aplicativo que coloca aquela dock igual do iPhone no seu wallpaper. É muito simples de usar. Eu vou vir aqui no maizinho. Vou vir aqui em Gallery. E eu vou pegar aqui um wallpaper aleatório. Tipo, esse aqui. Vou pegar esse aqui. Criei uma nova coleção. Vou colocar aqui. E eu vou salvar aqui, ó. Aqui eu. Ha! Vou vir aqui em mim mesma. Vou definir como tela inicial. E aí, pronto, amigos. Temos aqui um wallpaper com a dock. Bem parecida com o do iPhone aqui. Muito massa, né? E você pode colocar qualquer wallpaper com a dock. Ô, meu Deus. Quase que eu pago trem sem querer. Meu Jesus, Maria e José. Deixa eu pegar outro wallpaper aqui pra mostrar pra vocês. Vou pegar qualquer um, tá? Tá vendo? Continua a dock ali. É um aplicativo muito prático, gente. É muito prático mesmo. Eu adoro! Gostarona, hein? E aí, gente? Gostou? Não esquece de deixar o seu like e me comentar aqui. um aplicativo aparecer na parte 2 desse vídeo. Combinado? Então, combinado. Um beijo. Até o próximo vídeo. Fui! Meu Deus! Tchau, tchau!